E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael do canal No Gramado em que Lutal Aguarda e vamos falar dessa declaração da Ana Thaís Matos, que ela deu e eu acho que vale um vídeo, vale uma reflexão. Eu vou resumir aqui pra vocês. Basicamente, a Ana Thaís Matos, ela sugere, vamos ser honestos, ela sugere que o Hendrick volte para o Sub-20, ela sugere que o Palmeiras coloque ele de volta lá no Sub-20, porque supostamente, na visão dela, ele não teve tempo suficiente pra se desenvolver. Eu respeito a opinião dela, eu respeito, mas eu não concordo. Eu respeito porque eu acho que ela tem o direito de pensar o que ela bem entender. E claro, ela não ofendeu o Hendrick em nenhum momento, nem o Palmeiras, então vamos analisar a fala dela com seriedade, tá? Eu discordo, galera, principalmente dessa opinião dela, porque é o seguinte, essa história de que o Hendrick não conseguiu desenvolver todo o potencial, porque sim, ele sobe pro profissional muito cedo, já com 16 anos, então muito cedo realmente, mas a gente tem que olhar pro Hendrick na base. O que que significa? A categoria de base, galera, basicamente ela serve pra formar atletas. E ela passa desde questões de fundamentos, domínio, finalização, posicionamentos defensivos, ofensivos, tática, aguentar pressão, tudo mais. Os atletas, eles são moldados pra isso, né? Melhoram a parte física e tudo mais. Se a gente olha o Hendrick, quando ele tava na base, ele queimou todas as etapas, galera. Ele sempre jogou um nível acima. Ele nunca tava realmente na categoria dele, pode reparar, ele tava sempre jogando acima. Tanto que a última participação dele na categoria de base foi na Copa São Paulo Sub-20. Ou seja, olha aquilo, o Hendrick, ele foi o principal jogador de uma Copa São Paulo Sub-20, né? Que, querendo ou não, no Brasil é a principal competição de categorias de base, que englobam as maiores que tem, as melhores que tem. E ele foi o destaque dessa competição com apenas 16 anos. Então, eu acho que o Hendrick, ele se desenvolveu o que ele podia se desenvolver na base. Visto esses resultados, ele foi campeão em todas as categorias. E aí, eu penso o seguinte, quando a gente fala em manter ele lá, eu acho que mantendo ele lá, ele estaria, de certa forma, ficando saturado. Ele chegou num nível de categoria de base que ele não se desenvolve mais lá. Agora, ele precisa jogar um nível acima, que é com os profissionais. Se não com o Palmeiras, com algum outro clube. Mas, claro, o Palmeiras subiu e, claro, vai utilizá-lo, ele não vai ser emprestado. Ele já foi vendido, inclusive. E aí, me leva a outra questão de por que o Hendrick não pode, galera, de maneira nenhuma, voltar pro Sub-20. Que é sobre a venda pro Real Madrid. Muito foi noticiado, galera, que a venda pro Real Madrid, ela ocorreu na casa dos 400 milhões de reais convertidos. Só que tem um porém, tem um grande porém aí. Essa venda para o Real Madrid, ela está atrelada a diversas metas. Desde metas que o Hendrick tem que alcançar lá, na Espanha, pelo Real Madrid, há metas aqui no Palmeiras. Então, o Palmeiras devolvendo esse garoto pro Sub-20, é basicamente assumir um prejuízo financeiro. E além do prejuízo financeiro, galera, eu acho que o Palmeiras, com a venda do Hendrick, ele tem que, como é que eu vou dizer, manter a credibilidade no mercado. Por quê? O que é credibilidade? Imagina, galera, a gente pega o Hendrick, o Real Madrid fez um contrato que é interessante pra gente, é interessante pro Hendrick, coloca essas metas e a gente vai lá e devolve esse jogador para a equipe Sub-20. A gente faz isso, galera, o que vai acontecer na sequência? O que você acha que vai acontecer na sequência? O mercado europeu, vou olhar pro Palmeiras e falar, esse clube não é confiável, esse clube não é confiável, pelo menos não é confiável pra fazer esse modelo de negócio. Então, o Palmeiras, ele ficaria mal visto no mercado. Então, eu acho que não é interessante, de maneira nenhuma, voltar o Hendrick pro Sub-20. Então, vamos torcer pra que isso não aconteça, né, que a diretoria do Palmeiras não siga a orientação da nossa querida Ana Thaís Matos. E é isso, essa foi a minha opinião sobre esse assunto aí. Valeu, galera, avante palestra. Fui.